Ai, é uma pena, tá? Uma sacanagem a TV ainda não poder transmitir cheiro, aroma pra quem assiste. Porque se pudesse, você também estaria com água na boca, assim como eu. Equipe do Shop TV agora está no Mama Roma Restaurante. Olha, a variedade de pratos é realmente indiscutível, com ingredientes totalmente selecionados. Aqui no Mama Roma tem a tradição de toda quinta-feira, o pernil de carneiro com arroz marroquino, que é uma delícia, e a galinha caipira. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada, tudo nas mãos de uma caprichada chefe de cozinha. A comida do Mama Roma não enjoa, porque os pratos todos os dias são variados. Agora vem o melhor pra você que assiste. Se você quer comer e repetir do buffet que é livre, você pode comer super à vontade e repetir por apenas R$ 15,90. Gostou? Com grelhados como contra filé e filé de frango. E por apenas R$ 29,90 o quilo, você pode também escolher os grelhados especiais, como picanha, filé e salmão. Olha, eu anuncio pra você, ninguém na cidade, ninguém no mercado de restaurante tem essa novidade por aí. Somente o Mama Roma. Agora eu vou falar pra você do queridinho, pra quem gosta e precisa comer fora. Cartão Fidelidade. A partir das nove refeições, a Mama Roma paga a décima pra você. E é claro, a sobremesa é por conta da casa. Maravilha, não é mesmo? Mama Roma, na Avenida Marechal Rondon, anexo ao Posto Avenida, próximo ao Fórum Eleitoral. Te aguarda com essas e outras delícias.